Olá, aqui é o Juliano Pozzatti do Círculo e hoje eu estou aqui iniciando uma série especial, extraordinária, quem sabe, sobre superação, superação da crise ao bom senso à reinvenção. Há já visto que a maioria de nós está num período de reclusão dentro de casa, não pode sair ou precisa evitar o contato social, devido às medidas necessárias que o governo está adotando para conter ao longo do tempo a pandemia do coronavírus, nós do Círculo estamos intensificando a nossa programação. Nós entendemos assim, existe autoridade governamental e existe autoridade espiritual. A autoridade governamental está se empenhando e tomando todas as medidas estratégicas necessárias para que a contaminação, para que a difusão do vírus seja diluída ao longo do tempo, sem que com isso haja sobrecarga no sistema de saúde e a gente acabe vindo a enfrentar quadros muito mais dramáticos do que aqueles que nós já estamos vivendo. As medidas são difíceis, são difíceis, elas devem ser feitas, mas necessariamente não é porque devem ser feitas que são fáceis, são medidas rigorosas, são medidas difíceis e que precisam da nossa adesão enquanto organismo social para que elas funcionem. Esta autoridade governamental, essa autoridade política sobre nós como sociedade precisa ser respeitada e essa autoridade está fazendo o necessário para conter a pandemia viral. Agora nós, como uma organização não governamental, como iniciativa privada de expressão espiritual, nós entendemos que ao longo desses anos construímos com vocês uma autoridade espiritual. Não uma autoridade espiritual como nos antigos moldes daqueles que impõem dogmas ou coisa do tipo. Esse tipo de autoridade espiritual é uma autoridade pseudo-espiritual, é muito mais uma autoridade política disfarçada de espiritual ou com a justificativa do dogma religioso. Como, por exemplo, acontecia na Idade Média, quando você tinha epidemias, pandemias, quando você tinha quadros onde a igreja culpava, vamos dizer assim, o pecado, interpretava, por exemplo, a peste bubônica ou coisa do tipo, como um aviso de Deus aos pecaminosos. Então aqueles que contraíram, que contraíam a doença, eram considerados impuros, pecaminosos e por isso excluídos da sociedade, jogados para fora da sociedade, porque estavam marcados com aquele aviso de Deus sobre o pecado. Não é o caso. A autoridade espiritual, nesse sentido, vem de resiliência, vem da nossa presença com vocês ao longo de tantos anos aqui no YouTube, numa comunidade com mais de 200 mil pessoas envolvidas. Essa autoridade espiritual é a que hoje nós estamos utilizando e nos colocando no nosso lugar, no nosso papel na sociedade, para exercer um combate de outra pandemia, que é a pandemia mental. Veja, o coronavírus avança, nós estamos tendo óbitos, o jogo é tenso e há reclusão social necessária. Por outro lado, no ano de 2016, 800 mil pessoas cometeram suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos. E essa epidemia que os levou, ou que levou essa grande massa populacional a cometer o suicídio, ela tem origem na saúde mental, tão debilitada nos nossos dias. Portanto, nós, hoje, submissos, colaborando com a autoridade governamental, estamos atuando em regime de reclusão para combater a pandemia viral. E nós, do Círculo, a partir da autoridade espiritual que nos cabe, vamos trabalhar intensamente, todos os dias, de todas as semanas, para combater a pandemia mental. Para que o pânico, o estresse, a depressão, as fobias, para que as crises mentais, de saúde mental, não se agravem durante esse período de reclusão, durante esse período de quarentena, durante esse período que nós vamos viver. Por isso a série Superação, Superação, é uma superação exigida de todos nós, sobretudo no nosso plano mental, que precisa se reorganizar diante dessa situação, para que nós possamos, da crise, utilizando o bom senso, chegar à reinvenção. E eu garanto para você que esse período será muito útil para você, para mim, para todos nós que estamos sob essa situação. Veja, talvez, talvez, posso estar exagerando, mas não haja, nesta geração de pessoas encarnadas, nesse momento da Terra, alguém que tenha vivido algo na escala e na proporção, com a intensidade do que nós estamos vivendo. Isso é, talvez, seja ímpar na história da humanidade, devido justamente ao nível de globalização e ao nível de conectividade que nós chegamos. Portanto, é novo para todos nós, o novo assusta. Mas, Superação, Superação, consiste em observar a crise com serenidade, integrar dentro de nós um processo tranquilo, maduro, de bom senso, e a partir desse bom senso, começar a construir a nossa reinvenção enquanto sociedade. Se cada um de nós fizer o seu papel, isto vai, nós vamos superar esta crise, vai haver a superação deste momento que nós estamos passando, enquanto comunidade planetária. Superação, dentro desta ação, nós teremos vídeos como esse, que motivam, que falam, que colocam reflexão, que colocam sementes de reflexão na nossa mente, todos os dias, até que a reclusão cesse. Ponto número um. Ponto número dois, nós vamos intensificar o número de lives. Começamos ontem e vamos intensificar agora. Ponto número três, todos os exercícios de meditação guiada e espiritualidade da plataforma do Círculo estão abertos a todos vocês. Todos os exercícios. Para que todos os dias você possa, de alguma forma, entrar em contato consigo mesmo, elevar a sua vibração e começar a estender isso às pessoas que te cercam. Todos os exercícios. E nós estamos liberando também conteúdos, alguns módulos especiais, algumas aulas, para que você possa assistir e se envolver com essa massa, com esse movimento que nós estamos gerando a partir de agora. É só entrar em superação.círculo.site. Superação.círculo.site. Aqui no canal aberto no YouTube, no Facebook, no nosso Instagram, nós estaremos publicando os vídeos de superação e você tem acesso a compartilhar isso e a dividir isso com todos. Nós também estamos abrindo a todos que queiram participar as nossas salas de videoconferência, as nossas salas de reunião virtual. O Círculo se reúne, as pessoas se reúnem dentro do Círculo para discutir, para debater. E nós teremos encontros abertos que também serão divulgados, onde você pode acessar, você pode participar, você pode discutir, para sair um pouco da caixa onde você estiver e entrar em contato com uma vibração que seja progressiva, que olhe para a frente. Superação.círculo.site. Nós vamos juntos, nós vamos em frente, sempre avante. Tchau!